Agora, outro modo de você exportar os seus arquivos. Na mesma aba Outputs, selecione aqui a opção Web Gallery. Clica aqui, vai abrir uma configuração ou configurações bem diferentes aqui. Web Gallery, você consegue exportar os arquivos como uma galeria de fotos na web. É muito louco esse recurso para você colocar o seu portfólio online, por exemplo. Aqui são os templates. Primeiro, eu já vou colocar o Refresh Preview para atualizar. Aqui estava no PDF da aula anterior, por Refresh Preview. Actualizou. Todos os arquivos selecionados. Não esqueça de selecionar os arquivos que você quer que façam parte dessa galeria. Olha só. Esse aqui é o Adobe Web Gallery. Tudo no padrão. Você coloca o nome que você quiser aqui. E aqui tem... Olha só que legal. Isso aqui vai ser salvo em HTML. Em Flash, você vai colocar em um website facilmente. Aqui mostra quantos arquivos tem. O contém em 12 fotos. Aqui também a navegação. Clica aqui, aumenta a imagem para o seu cliente ver. Olha que interessante, bem bonito. Clica aqui e fecha novamente. Este é um dos templates. Aí você pode editar todos os templates. Adobe Web Gallery. Aqui. Por exemplo, você pode colocar meus trabalhos. Um exemplo. Meus trabalhos em logomarca. Meus trabalhos. Olha só meus trabalhos. Escudos em minhas fotografias. Escudos em minhas fotografias. Escudos em times brasileiros. Abri parente. Vetor. Sobre a galeria. Meus trabalhos. No Adobe Illustrator. No Photoshop. Contact name. Seu nome. Fabio Becari. Aqui. Seu e-mail. Fabio. Arroba. Bec. Com. Copyright info. Informação de copyright. Para uso comercial ou não comercial. Coloca a informação do copyright. Show o title bar ou não. Clica aqui. Mostra ou não essa barra aqui de títulos. Agora o refresh. E abriu aí com todas as atualizações. Viam. Gallery ou Slideshow. Muito legal essa galeria. É um dos templates. Você configura ela totalmente. A cor. Do background. A cor do menu. A cor do texto. Vou colocar os textos lá em cima. Em. Vermelho. Vermelho escuro. Vai ficar bem apagado agora. Coloquei um tom que não vai combinar muito não. No meu trabalho sem vermelho. Você configura. Tem uma liberdade. É muito fácil. Muito intuitivo aqui. De você configurar. A aparência. Slideshow size. Tamanho. Exatamente. Que vai ficar aqui. A aparência. O resultado final. Tem a largura de 700. De 75. Essa galeria aqui. Tem esse tamanho. O thumbnail. Isso aqui. Tem esse tamanho. E a qualidade das imagens. E a duração do Slideshow. Que vai transmitir. De uma. Passar de uma imagem para outra. E o tipo de efeito ainda. Cortar. O íris. Olha só. Passar isso aqui. Quando passar de uma imagem para outra. Em 5 segundos. Como está marcado aqui. É que agora eu não fiz o refresh. Está no padrão. Está um fade. Vou colocar aqui. Fresh preview. De novo. Vou colocar aqui a transição em. Não. Deixar em 5 mesmo. Deixar assim em 5. Olha só a transição. Como será. Íris. Não é legal não. Blends. Vou colocar aí Blends. Refresh preview. Testar de novo. Olha. O Blends é assim. A transição de uma para a outra. Olha que legal. Tem no Slideshow. Muito legal. A TubeNailSide. 48 pixels. Vou aumentar um pouquinho isso aqui. Colocar o valor de. 55 para cada um. Tem poucos mesmo. Vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui. Está vendo? Aumentou o tamanho. Bem melhor. Esse aqui. O tamanho disso aqui. O valor total. Se mostra ou não o nome dos arquivos. Show file names. Mostrar ou não o nome dos arquivos. Sempre tem que apertar o refresh. Essa aqui é a opção preview in browser. Visualizar no navegador como vai ficar. Ficar aqui. Provavelmente não vai funcionar aqui por medidas de segurança do meu navegador padrão Firefox. Eu vou clicar mesmo assim para testar. Até que funcionou. Funcionou sem problema. Aceitou. Olha como é que vai ficar. Aqui é um monitor de altíssima resolução. Está largo para caramba. Menorzinho. Diminuir um pouquinho a galeria. Chacinha. Olha só que legal. O tamanho do navegador. Você regula de acordo com a configuração do site. Mais opções. Gallery name. O nome que é onde está aparecendo isso aqui. É o nome que vai ser salvo. É o arquivo. Aqui no caso. Aqui não está aparecendo aqui não. O nome vai ser salvo o arquivo. Estou vacilando aqui. Na parte de criação da galeria. Vou colocar como galeria de galeria. Times. Ou meus trabalhos. Job. Job. Colocar só como job. Selecionar. Onde vai ser salva. Browse. Sempre no meu desktop. Ok. Aqui você pode fazer um upload direto para um site da web. Eu não recomendo não. Colocar o endereço de FTP. Username. A senha. O folder que vai fazer o upload. Ou o save. O upload vai lançar direto para a web. Se você tiver algum servidor FTP. Algum site. Algum domínio. Você possa colocar já. Publicar o arquivo na internet. Mas no caso aqui. Eu vou clicar em salvar. Quer dizer. Quando você vai salvando aqui. Já vai criando uma listagem aqui. De diversos lugares que você pode publicar. Até lixeirinho para você deletar. Aqui já vai colocar na. Mesmo na. Salvar mesmo no desktop. Ficar em save. Foi salvo lá no desktop. Uma coisa ainda não mostrei. Esqueci de mostrar aqui. Galeria foi criada e salva dessa forma lá. No meu desktop. Aqui. Existem. Diversos. Outros tipos. E. Modos aqui. De médio. Tumbe nail. Opções ainda de estilo. Já programadas para cada um. Left film strip. Vou colocar esse aqui. Refresh preview. O tipo de template. Usado. Então. E todos eles são. Ó. Esse aqui de lado. Vou colocar a outra. Journal and film strip. Review de novo. Tudo você pode modificar. Esqueça disso. Inclusive. As cores. Essa aqui com informação do documento. O software do. Essas informações foram capturadas do metadata. Olha só que legal. Qual a importância até de um metadata. Mostra tudo aqui. Uma galeria de imagens da web. Muito legal. Transição. Vamos ver outra. Journal with slideshow. Outra. Nem vi todas ainda. Olha só. Slideshow. Legal também. Todas as informações. Slideshow normal. E aqui tem as opções. O submenu de opções aqui. De estilo. Vamos ver se aqui como que é. Slideshow comum. Lightroom Flash Gallery. Refresh Preview. De novo. Vamos lá. Olha só. HTML Gallery. Galeria agora que é em HTML, não é em Flash. Criando tudo. Olha só que legal esse aqui também. Esse é em HTML. Totalmente editável. Não é animado em Flash. Postcard Viewer. Postcard Viewer. All right. Vamos ver. O que que está dizendo aqui. O que que realiza isso aqui que eu não vi todos como eu já disse. Olha esse aqui que legal. Clica aumenta. Clica aumenta. Clica diminui. Olha esse é legal. Olha que legal esse aqui. Esse aqui eu não tinha visto não. Esse aqui é bem interessante mesmo. Colocar no site. Esse é legal o portfólio. Outro. All right. Auto Viewer. Vamos ver. Tem as opções também, né? Depois eu vou explorar. Esse GQT aqui que você pode fazer alguma modificação legal. É fácil, né? Olha esse aqui. Ah, esse aqui é aquele lá que você vai arrastando de um lado pra outro. Facílimo também. Outro. O último. Outro Simple Viewer. Vamos ver. Oito de doze. Mostra aqui. Ah, esse é legal também. Olha que legal. Tem mais imagens. Então, tá aí. Já te mostrei como exportar. Vamos dar uma olhada lá. Na. No trabalho exportado, né? No final aqui. Criou uma pasta chamada Job. Conforme eu selecionei ali. Eu optei. Criou um arquivo HTML. E aqui em resources. Todos os arquivos que compõem essa galeria de imagem. E o tamanho que ela ficou. Selecionei tudo. Propriedades. Um vírgula vinte e cinco megabytes. E olha que tem arquivo pra caramba de foto lá dentro, né? De imagem. Fica aqui com o index. Abriu a segurança aqui do Firefox. Não deixou abrir o arquivo. Mas isso é normal, né? Se eu tivesse selecionado aqui. É, pra abrir no, 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 talvez no, internet explorer. Vamos ver. Abrir com internet explorer. O Firefox é meio chatinho. Internet explorer vai deixar. Aqui a galeria. Aqui também deu um errinho, né? É normal. Galeria que eu tinha salvo aqui. Depois é só fazer um upload. Um site. Um trabalho que você vai usar aí na web. Então, é muito útil o Adobe Bridge também pra esse recurso. Facilitando e muito o seu trabalho.